Você falou quem tá pesado? Pai! Esperar as meninas beber uma água aí. Olha a água tá suja! Ei Marcelo. Olha a água tá correndo. Quem tá mais pesado? Quem tá pesado? Não sei. Ah, querido. Pega uma água aí, gente. Vamos bater pra doce antes. Não, não fica muito perto dele não. Tá com pressão? Não fica muito perto porque já viu, né? Tá livroso demais. É. Olha a água tá suja, hein? Choveu na serra. Não. Olha a velocidade de 10 metros por segundo passando debaixo da ponta. Marcelo, aqui dá pra mergulhar, hein, cara? Tá passando 25 mil litros por minuto aqui. É, mais ou menos. Tá barra. Olha lá, a série óculos ela tá. Olha que bonita. Ah, que chique, hein? Tá que eu acho que tem que usar uma panzinha debaixo. Ou um visor que entrou já é. Uma mocinha já. De 10 quilômetros já tem o bar, né? Um pouquinho, um ciclinho. Vamos aí? Caraca, eu não sei o que é? Então, pede a 10 quilômetros, um ciclista engana. É, essa que a gente tá falando a série inteira. Ela tá me clamando, né? Ah, oh, 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 oh. Pedala! Caraca! Né? Já tem um horror. Nossa senhora! É que ela ainda não pegou você no sentido de calar. É que ela ainda não pegou você no sentido de calar. Vamos pedalar! Uhul! Nas trilhas aqui da Várvia. Várvia à esquerda do Rio Paraíba do Sul. Sentido Serra da Mantiqueira. Cachoeira dos Búfalos. Velocidade um V. Água, bola ponte! Vídei, velho. Tira, tira. Sinalização do solo. Em relação ao solo. É. Um V8, passando o protetor solar. Passou. Deixa eu falar aqui. Ficando a partura Ô, bora, tem café Ué, pesquisa ali Ué Ué, tudo errado Ficando a partura Ficando a partura